Eu não conheço a minha esposa que ali está, que ao ser o pastor, fazer menção dela, ela levantou a sua mão. A minha esposa, irmãos, faz parte daquele acidente da convenção em 2006, quando ela estava presente no carro do pastor, onde faleceu a esposa e um casal de filho. E a minha esposa, então, teve um TCE gravíssimo, foi para uma UTI de hospital, deu três paradas cardíacas e uma junta médica disse para mim que ela não resistiria três dias e que se ela sobrevivesse os três dias, a minha esposa ia passar o resto da sua vida vegetando em uma cama. E eu me lembro que naquela noite eu orei e disse, Deus, eu levo a minha esposa daqui como Tu me dá. Prometi ser fiel a ela em todos os momentos da nossa vida, nos dê alegria, nos dê dificuldades, mas Tu sabe o desejo, o amor que nós temos pela Tua obra. Agora, se tudo se encerrar, eu tiver que passar todos os dias da minha vida cuidando da minha esposa, eu vou cuidar, mas eu sei que Tu és um Deus que tem promessa e Tu não é homem para que minta. Tu és poderoso e eu sei que Tu podes operar o milagre. E para a glória de Deus, a minha esposa está aí, ela faz todo o serviço da casa, ela que passa, ela que sente a roupa, tem algumas dificuldades, tem. Mas, sobretudo, o nome do Senhor é glorificado. E Ele está aqui. O salmista disse que é Ele. Não espere nada daquilo que você precisa nessa noite do homem. O homem pode ajudar, mas quem tem para você nessa noite é Deus. Ele pode curar a Tua enfermidade. Ele pode trazer paz para a Tua alma. Ele pode todas as coisas.